De volta por aqui, meus amores, trazendo as últimas tretas do BBB 24 pra vocês, reta final. Gente, o paredão foi formado, né? Ali, Isabelle, Cunhã, né? A Alane e o Matheus. Gente, a gente vai trazer algumas polêmicas pra você aí que aconteceram na noite, né? Na madrugada, após a formação de paredão aí, onde a última votação pra que um deles deixe a casa. Mas antes a gente vai te contar aí a polêmica em torno do Matheus, Alane e Isabelle, né, gente? Matheus traindo a Isabelle, trairagem com a Isabelle. Matheus quer que a Alane fique. Como assim? Assista até o final pra eu te entender todo esse conteúdo, esse caldeirão de informação aí, gente. Mas antes também pedimos que se inscreva no canal, deixa o like. Você que não gosta de perder o lance dos famosos aqui no canal de Deus e celebridade, nós estamos sempre trazendo a nossa versão dos fatos pra vocês. Lembrando que a grande conquista tá batendo na porta aí com outras novidades, muitas famosas aí que estão esquecidas da mídia e aqueles também que causaram, vão continuar causando, né? Lembrando aí que o ex-marido de Preta Gil tá na área, Raíssa Barbosa, confirmadíssimos. E então vai bombar também, gente, com a nossa queridíssima, inteligentíssima Raquel Xerezade. E aí, gente, voltando aqui então pra sua foca reta final do BB-24, traremos aqui uma polêmica em torno da relação ali de Alane, Cunhã e Matheus, gente. Segundo o resultado aí, gente, das enquete, né, que já se abriram aí com força total, mostra aí uma rejeição, não é bem uma rejeição, mas uma eliminação mesmo aí da Cunhã, né, da Isabelle. Ela que tava aí considerada aí uma das três, né, finalista, ela tá crescendo muito ali, gente, e acaba que a Alane ficando. Isso mesmo, e a gente vai te contar aí o porquê dessa mudança aí da galera tá querendo que a Alane continue no reality e a Cunhã vai embora. A Cunhã que muitas das vezes acabou, né, sendo ali um tanto falsa com o Davi, ficou mais por estratégia de se livrar dos paredões, mas todo mundo sabe que ela não é 100% com o Davi, ela nunca foi 100% com o Davi, ela sempre foi planta, sempre foi em cima do muro, nunca se posicionou, terminou o programa e ela nunca se posicionou. O Davi nunca conseguiu puxar ela de fato pro lado dele. Então, agora a galera tá vendo toda essa situação acontecendo, e após ali a saída polêmica da Bia, né, onde a Alane acabou desmoronando, sofrendo muito ali, um baque, muita gente com pena de todo aquele drama dela, né, ela que não consegue sobreviver dentro da casa. A Bia, ela tá num desespero só, não consegue se reerguer. Na hora da formação do paredão, ela tava um pouco melhor, mas durante todo o dia, todo o tempo, o Davi dando suporte, Mateus e a Isabelle. E o que mais chamou a atenção aqui, gente, é justamente o fato do Mateus estar lhe dando um apoio pra Alane ao ponto de estar se envolvendo, né, sentimentalmente. Será que ele estaria traindo a Isabelle? Porque, assim, na hora que a Alane se desespera e começa a falar que vai ser eliminado porque tá com ele e com a Isabelle, não é, ela se desespera e fala pra ele que ela vai sair porque ele e a Isabelle são muito fortes, eles são um casal. Nesse momento, o Mateus fica bastante pensativo, olha pra ela, não é, e diz pra ela a seguinte maneira, Alane, eu não quero nem pensar nesse momento. Ou seja, pra ele vai ser extremamente difícil a Alane deixar o programa. Então, se ele tá com essa sensação, né, sendo que a crush dele, a love dele tá no mesmo paredão, a galera tá levantando aí algo muito estranho acontecendo nessa relação aí atriz. A galera tá dizendo que ele não tem esse sentimento todo pela Isabelle, porque ele estaria dividido entre a Alane. Não se sabe ao certo que tipo de sentimento ele teria pela Alane, mas o fato dele ter colocado a Alane no VIP e ter jogado a cunha no paredão, e agora nessa hora, nessa reta finalzinha ali, ele tá querendo que a Alane se salve, ele não quer nem pensar no momento em que ela foi eliminada, ele ficou bastante mexido com o sofrer ali da Alane, isso aí tá repercutindo muito, e aí a galera tá dizendo que ele não tá sabendo lidar com os seus sentimentos e que ele quer, sim, que a Alane volte. E entre ele e a Isabelle, é claro que ele quer que ele mesmo volte, né? Então, que, pro bom entendedor, que a Isabelle saia e a Alane volte. Gente, isso é muito forte, porque o Matheus, né, ele tá ali se relacionando com a cunha, e essas situações aí estão constrangedoras aí pros fãs do casal, e tá pegando um tanto estranho, e isso tá movimentando toda essa situação com a Alane, acaba que isso aí tá virando a favor dela. A cunha tava na preferência, né, até antes desse paredão onde a Bia saiu, tava ali entre o sinalista, ela, Matheus e Davi. E depois desse acontecimento todo com a Alane, onde todo mundo tá tendo uma certa pena dela ali, o jogo tá virando. E aí a Isabelle, a Alane continua em primeiro lugar pra deixar. De acordo com a pesquisa aqui da UOL, a Alane tá com 57%. Gente, mas a Isabelle tá com 48%, muito perto de alcançar ali a Alane. E essa aproximação estaria acontecendo muito rápido, esse avanço na votação aí. Então, de acordo com a movimentação, apesar de que o encerrar da votação vai ser só domingo, mas tudo indica que a Isabelle vai ultrapassar ali a Alane, por conta de que se a Alane continuar ali fazendo todo esse jogo aí dela de sofrimento, de coitado, que tá penando, que não tá mais aguentando, que vai desistir, ela vai acabar ficando, o povo vai começar a se sensibilizar de fato, como já tá acontecendo, deixar ela no jogo e mandar embora aí a Isabelle. E aí acredito eu que o Matheus vai ficar mega feliz, porque as atitudes dele têm provado que ele tá aí muito chegado a Alane e a Isabelle ficando ali de escanteio. Gente, o que vocês acham aí? Vocês acham que isso aí tá acontecendo mesmo? Isso é conversa aí dos famosos aí youtubers. Porque, gente, é o que tá acontecendo. E as imagens provam. Quando ele jogou ela no paredão, livrou a Alane e jogou a Cunhã, todo mundo já especulou algo estranho. E aí, gente, a gente vai te contar também aqui nesse vídeo é sobre a Bia. Gente do céu, a Bia tá bombando aí nas redes sociais, nas campanhas publicitárias. E segundo fontes aqui, gente, a Bia ter ido abocanhado um milhão de reais só em menos de 24 horas fora do confinamento. Gente do céu, babado e confusão. E há quem diga, segundo o colunista Léo Dias, o próprio Davi já teria um contrato já fixado em mais de 8 milhões. Gente do céu. É por isso que tem muita gente que é doida mesmo pra entrar nesse Big Brother. Porque se conseguir entrar e permanecer pelo menos até próxima ali da final, né? Como foi o caso ali da Lady, que chegou Pitel, né? Gente, abocanhado é uma boa grana. E se souber conduzir então, ser uma pessoa do bem lá dentro, carismática. Olha o caso da Bia aí. A Bia era bacana, depois virou vilã, depois tá ficando bacana de novo. O povo já tá até gostando das loucuras da Bia, gostando de ver, gostando de saber da vida da Bia. E olha que a Bia causou ultimamente, né? Então aí Bia se dando muito bem aqui fora, enquanto a Lani tá sofrendo todas as consequências lá dentro, gente. Isso aí. Então, há quem diga mesmo aí que o Davi resolveu até mesmo abandonar a Isabelle de vez por conta, né? De que ela nunca foi, de fato, ombreira dele. Então o Davi resolveu nessa reta final mesmo seguir aí sozinho no jogo. Gente, que babado. Comentem, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.